Tudo bem com você? E aí, você já sofreu a dor de uma separação? Acho que sim, né? Todos nós já passamos por separações, por rupturas, às vezes mais dolorosas, menos dolorosas. Faz parte da vida, né? A vida tem encontros, tem despedidas, tem desencontros. A grande questão é como nós estamos lidando com isso, né? A grande questão é o aprendizado que todo encontro proporciona, né? Então, a TV Saúde Quanto de hoje, ela trata exatamente do tema da separação. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Isso é um canal voltado para o autoconhecimento, a auto-transformação, a auto-cura. E você pode deixar a sua pergunta aí de algum tema que você gostaria de ver respondido na sua vida, voltado para todas as partes da sua vida. Nós pudemos trabalhar com o trabalho com autoconhecimento, com física quântica, com neurociência, epigenética e espiritualidade, né? Então, nós podemos abordar assuntos variados, voltados para a sua transformação, para fazer você uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais próspera, mais empoderada. E, sobretudo, se relacione melhor com você, porque às vezes nós somos o nosso pior inimigo, na verdade. Então, a TV Saúde Quanto é um programa semanal, eu respondo aqui uma pergunta toda semana. Você pode deixar a sua pergunta aí nos comentários, né? Quem sabe eu estarei respondendo na próxima semana aqui para você. E a pergunta de hoje trata dessa questão da dor da separação. É a pergunta da Rude Eliseu Depini. Ela pergunta, ela disse o seguinte. Enfrento uma separação desde 2018. Só não consigo esquecer. O tormento me persegue 24 horas. Estou tentando tudo o que repassam. Mas está difícil. O que faço? Claro, Budi, que para te orientar melhor, precisaria conhecer a sua história de vida. Então, é importante você, por exemplo, eu diria para você, uma primeira coisa que eu diria para você, faça uma constelação familiar sobre essa sua realidade. Procure conhecer a história do seu pai, da sua mãe. Será que você está repetindo um padrão familiar? Às vezes as questões são sistêmicas, né? Então, observe. Se você teve uma separação anterior, como é que foi que você se separou, entendeu? Porque todo encontro, ele nos traz pessoas. Os encontros são pessoas que estão vindo para ser, de certa forma, nossos professores. Somos nós que atraímos as pessoas para a nossa vida. Então, não tem essa coisa da vítima e do algoz. Nós atraímos, isso é uma responsabilidade nossa. A grande questão é, qual é o aprendizado que você está tirando com esse relacionamento acabado? Qual é o aprendizado dos relacionamentos que passaram também? Então, cada relacionamento é uma história diferente. Então, a gente precisa ver os padrões que nós estamos repetindo. Nós precisamos ter humildade para reconhecer também os nossos erros, as nossas limitações. Nós não somos perfeitos, né? E também ter cuidado para não entrar na vitimização. Porque uma grande questão da separação é você achar que você é melhor do que a outra pessoa. Dizer isso, você é a boazinha e a pessoa é má. Eu não sei o detalhe. Você apenas está falando de uma dor que você está sentindo, né? Então, no caso da dor, pode ser um apego. Eu não sei se foi uma traição. Eu não sei se você gosta dessa pessoa ainda. Eu não sei detalhes. Mas você está apegada ao passado, né? Então, é muito importante olhar para esse sentimento. Tem uma técnica que eu venho utilizando agora. Que é um verdadeiro salto quântico, se você souber utilizá-la, né? É baseado no trabalho do psiquiatra americano David Hawkins, que eu estou pesquisando. O trabalho dele, que eu estou escrevendo um novo livro esse ano pela Editora Gente. E vou estar trabalhando essa técnica. Eu estou aprimorando ela usando outras técnicas. Usando o FT, o Oponopono. Introduzindo a técnica que eu estou chamando de Deixair. Que é um verdadeiro salto quântico. Porque o salto quântico é um fenômeno que acontece no interior do átomo. Onde a gente, por exemplo, você está num problema. Quando você está olhando para um problema, você está no mesmo nível de percepção do problema. Então, você não consegue resolver um problema estando no mesmo nível de percepção que o criou. Isso o Einstein já dizia, né? Então, você tem que ir para um outro nível. Como é que você vai para um outro nível? Você tem que deixar aí esse sentimento, né? Quanto mais você lembra, mais você pensa. Quanto mais você pensa, mais você lembra. Você fica intoxicada, sem nenhuma liberdade de escolha, sem nenhuma capacidade de superação, aprisionada, martirizada. Então, tem que olhar se tem raiva, se tem culpa, se tem ódio, se tem ressentimento. O que é que tem nesse... o que é que você está carregando aí dentro de você? Precisa olhar para esses sentimentos e liberar, entregar, deixá-los ir. Porque se você resiste, você reforça o sentimento e aí você pensa sobre isso. Se você suprime, você também fica lá no seu subterrâneo, mas os pensamentos vão buscar essa informação para buscar a solução e vai tentar racionalizar. Se você reprime, pior ainda. Então, você tende a projetar isso nas pessoas. Então, você precisa liberar esse sentimento. Expressar a gratidão pelo que você viveu. Expressar o perdão também pelas coisas que, de repente, você pode estar magoada. Enfim, precisa buscar um... precisa deixar ir. Precisa entregar. Ou seja, porque se você, por exemplo, gosta dessa pessoa ainda, quanto mais você pensa nela com apego, mais complicado é a situação, entendeu? Não é o melhor caminho. Se existe algum vínculo entre vocês, isso só pode ser reconsiderado se você simplesmente deixar ir, entregar. E aí pode ser que se houver uma conexão profunda, pode ser que haja um reencontro. Mas pode ser que não valha a pena também, né? Ou seja, foi um aprendizado que você teve, você precisa se liberar e sair. Então, de uma forma ou de outra, o melhor caminho é você liberar, entendeu? Se você está querendo voltar para essa pessoa que acha que tem uma esperança, que acha que faz sentido, liberar é o melhor caminho, porque a conexão do pensamento é infernal, né? E gera, né? Gera exatamente a preocupação da escassez, da falta, da culpa. Então, tudo isso não ajuda em reconexão. E se não vale a pena, também deixa aí a melhor forma de você se desconectar e se abrir para uma nova possibilidade, né? Então, eu recomendo que você pode usar a TEC do FT. Tem óleos essenciais que trabalham isso aí, né? Por exemplo, o óleo de pinho siberiano é muito bom para a culpa. Caso tenha culpa, o liang-liang é um óleo que é muito bom para trabalhar essa decepção, né? É o medo de ser feliz, né? O óleo de bergamota trabalha a autoconfiança, o empoderamento pessoal, também realização de metas. Você pode colocar foco quando você quer chegar. Então, são algumas dicas aqui que eu estou trazendo para você. Mas o ideal mesmo é você procurar um terapeuta que possa te orientar, porque é conhecer melhor a sua história, né? Tem florais, por exemplo, florais de barro, resque, o Remedy trabalha as questões emergenciais, né? Então, só que precisa conhecer melhor você a sua história, entendeu? Faz atividade física para liberar essa energia, trazer mais endofina para o corpo. Procura fazer meditação. Veja as nossas meditações aqui, né? Aqui no canal, toda semana eu tenho uma meditação quântica de cura, onde você pode se conectar a essas meditações para estar mais presente. Porque o que inferniza essa dificuldade que você está tendo, são sentimentos aí represados que estão alimentando pensamentos e você está vivendo num verdadeiro inferno, né? Então, o salto quântico, né? Que faz parte do meu trabalho, né? E o que eu estou chamando de um novo salto quântico é você, além de receber energia extra para ir para um outro nível, né? Porque olhando para o problema, você está no mesmo nível de percepção do plano. Você tem que ir para um outro nível, tem que receber energia extra. Esse conhecimento aqui pode ajudar você a ir para um outro patamar, né? E liberar, né? Ou seja, entregar essa situação para que você desconecte-se dela, para que você possa acessar novas possibilidades que estão aí dentro de você, tá? Então, espero que você tenha contribuído com o seu processo. Medite, faça um yoga, faça atividade física, use florais, use óleos essenciais, né? Faça uma constelação familiar para entender sistemicamente, né? E libere, libere, né? Mesmo nas duas circunstâncias, se você quer voltar para essa pessoa ou se você quer sair definitivamente, a melhor forma é deixar ir, é entregar, é liberar. Porque senão você vai viver um verdadeiro inferno na sua vida, né? Vai ficar prisioneira dos seus sentimentos e pensamentos, né? Que vão terminar levando você para um caminho de estresse e de adoecimento, que é muito comum acontecer. E, sobretudo, de falta de paz interior. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Assina o nosso canal, assina aí, clica aí no sininho para que você possa receber. São mais de mil vídeos aqui no nosso canal, voltado para autoconhecimento, autocura, autotransformação, empoderamento pessoal, física quântica, lei da atração. Eu sou um dos pioneiros no Brasil na saúde quântica, com nove livros publicados. Você pode também visitar o nosso site. São mais de oito milhões de visualizações no nosso canal. Estou muito feliz de estar contribuindo com a transformação e empoderamento de milhares, de milhões de pessoas que acompanham o nosso trabalho pelo Brasil e pelo mundo. Deixa aí o seu comentário. Se tiver uma pergunta bacana, deixa aí. Quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo para você. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.